Olá, sou o Forlens, professor piscina da HTH. Vou falar sobre a cloramina. Sabe aquele cheiro forte que você sente na piscina, principalmente nas piscinas cobertas e aquecidas? Pois é, todo mundo acha que esse cheiro forte é excesso de cloro. Mas não é excesso de cloro, isso é falta de cloro. Nós chamamos de cloramina. O que é a cloramina? Quando tem mais contaminantes do que cloro. Os contaminantes são cargas orgânicas, como urina, suor, cosméticos. Quando eu tenho mais cargas orgânicas do que cloro, sai esse cheiro forte que nós acreditamos que seja muito cloro. Mas não é verdade, isso é a cloramina. Como fazer para resolver? Tem que interditar a piscina, manter o pH entre 7.0 e 7.2 e fazer uma supercloração com hipoclorito de cálcio, 65% de cloro ativo. É o HTH tradicional. Aplicando de 14 a 20 gramas para cada metro cúbico, deixando na posição filtrar. Pronto, desta forma nós vamos eliminar este cheiro forte. Vamos eliminar a cloramina. Até a próxima!